Hoje o nosso tema do Café com a Nádia, chegando junto, é ideias pra conseguir clientes e muito mais, não só no mercado de voz, mas em todas as áreas. E levando em consideração essa crise que a gente tá, essa confusão que a gente se encontra, esse momento difícil, essa quarentena, essa paradeira, uma coisa que você precisa é de clientes. Pessoal do Face, se puder comentar pra mim se tá tudo ok o áudio, me dá um ok aí, me manda um comentarinho pra eu saber se vocês estão me vendo, se vocês estão conseguindo assistir, tá bom? Bom, bora lá? É o seguinte, a primeira dica que eu dou, tá, pra você que tá afim de conseguir novos clientes, de entrar em novos mercados, de abrir possibilidades na sua carreira, não importa o que você faça, não importa se você faz só a locução e se você trabalha só com a voz, tá? A primeira dica que eu dou pra você, pesquisar. Vamos pesquisar? Vamos pesquisar o quê, Nádia? Primeira coisa que você tem que pesquisar, se você vai trabalhar com voz ou se você vai trabalhar com crochê, tá? Você tem que pesquisar o quê? Obrigada, Cadu! Obrigado pelo feedback. A primeira coisa que você tem que pesquisar é o que os seus concorrentes estão fazendo. Onde eles estão atuando? O que eles estão fazendo nesse momento? Primeira coisa, você tem que pesquisar quem faz o que você tá fazendo. Segunda coisa, você vai pesquisar pessoas que querem comprar o teu serviço. Então, você vai pesquisar o quê? Produtores de áudio na tua região, produtores de vinheta, rádios na tua região, TVs na tua região. Ou você vai pesquisar no Brasil inteiro. Mas vamos colocar aí que você tem uma meta e você quer ser locutor, ou você quer vender crochê, ou você quer vender empadinha. Não sei o que você quer comercializar. Mas vamos supor que você quer vender a voz. Vamos falar disso, porque eu posso falar disso. Vamos supor que você quer vender tua voz na sua cidade ou na tua região. Vamos dar um exemplo. Eu moro aqui em Florianópolis e eu quero trabalhar pra Santa Catarina. E Santa Catarina é pequenininho, gente. Vamos colocar aí. Quero trabalhar pra Santa Catarina. Se alguém puder me pesquisar no Google agora, quantos municípios tem Santa Catarina, eu agradeceria. Então, eu coloquei como meta que eu quero vender voz pra Santa Catarina. E aí, eu vou pesquisar no Google mesmo. Vou entrar lá e vou fazer assim. Bom, produtores de áudio, produtores de conteúdo, produtores de, enfim, produtores de vinhetas, rádios comunitárias, rádios de Santa Catarina. Eu vou pesquisar tudo isso, tá? E vou trabalhar pra isso, certo? Então, a gente vai trabalhar pra produção de conteúdo de Santa Catarina, rádios comunitárias, produtores de áudio. Pesquisei lá. Aí vai vir lá uma pesquisa no Google. Produtor de áudio, produtor de vídeo e etc. Tá? Então, partindo daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista. Com essa lista, o que eu vou fazer, Nádia? Eu vou stalkear. Eu adoro essa palavra, stalkear. Eu vou pesquisar esses produtores no site dele. Eu vou ver o que ele tá fazendo de produção. Eu vou entrar no Instagram dele. Eu vou entrar no Facebook dele. Eu vou entrar no YouTube dele. E eu vou pesquisar tudo o que ele tá fazendo. Vamos supor que eu tenho uma lista ali de 50 produtores, de 50 produtores de conteúdo, de 50 rádios. Gente, se alguém puder... Ah, olha lá. Eu coloquei 50. Nós temos 295 municípios. É isso? Olha lá. O Claixson. 295 municípios eu tenho em Santa Catarina. Então, vamos pegar 100? Vamos pegar 100 municípios. E a gente vai pegar... Duvido. Eu duvido que Santa Catarina não tenha um produtor de áudio por município. Vamos jogar no mínimo, né? Vamos pegar... E você pode fazer isso em todos os estados do Brasil. Então, você joga lá no Google. Eu quero produtores de áudio dos municípios de Santa Catarina. Eu vou pegar primeiro município de São José. Depois o município de Palhoça. Depois o município de... Gente, que branco foi esse que me deu agora. Município de Florianópolis. O município de Chapecó. O município tal de Txancherê. Enfim, a gente vai. A gente vai por municípios. Pegou um produtor de cada município. O que você vai fazer? Você vai entrar no site daquele produtor. Ou você vai pegar e entrar na rede social daquele produtor. E você vai ver o que ele está produzindo. Partindo do que ele está produzindo. Ele está produzindo varejo? Ele está produzindo o quê? Ele está produzindo vídeo para a internet? Ele está produzindo espera telefônica? Que diacho ele está produzindo, Nádia? Vamos ver o que ele está produzindo. Partindo do que ele está produzindo, você vai fazer o quê? Você vai fazer um contato com ele. Ah, mas ele está fazendo só audiolivro. Eu não faço audiolivro? Ok. Então, esse de audiolivro a gente exclui da nossa lista. Porque a gente não está nessa praia ainda. Beleza. Mas, se ele está produzindo coisas para a internet. Ele está produzindo conteúdo. Ele está produzindo espera telefônica. Ele está produzindo varejo. Ele está produzindo comerciais para a rádio. Comerciais para a TV. E a gente faz isso. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um contato com ele. Ah, mas ele não me atendeu. Ah, mas ele não me respondeu. Gente, eu estou falando aqui de 100. Nós temos 295. Então, se esse 100 não te respondeu. Vai para mais 100. Depois, vai para mais 95. Para a gente zerar Santa Catarina. Vai demorar um pouco. Ó. E eu estou falando aqui só de Santa Catarina. E eu estou pegando um por... Por... Um. Eu estou pegando um por cidade. A gente vai ter no mínimo aí 10, 20. Dependendo da cidade. A gente vai ter mais. Então, a gente vai entrar em contato. Através de onde, Nádia? Primeira coisa é o contato formal através do e-mail do site da pessoa. Depois, a gente vai pegar através das redes sociais. Tem muita gente que não usa a rede social ainda. Nem chat. Nem o boot da rede social. Não tem problema. Daí, você vai... Também pode fazer por telefone. Também pode fazer por WhatsApp. Para o que tiver WhatsApp. Tá? E aí, você vai entrar com um contato prévio. Esse contato prévio é mandar um e-mail. Olá, tudo bem? Eu sou fulano. Eu sou locutor. Mas, gente. A minha dica aqui. Matadora e pulo do gato. Não vai fazer esses contatos sem você ter um material de qualidade. Não vai fazer contato sem você ter um material para você mostrar para a pessoa. Não vai fazer um contato se você não tiver uma foto do teu produto. Não vai fazer contato se você não tiver uma amostra do teu produto para mostrar para o cara. Agora, não adianta nada você fazer um contato com uma pessoa e você falar assim. Ah, então. Ah, eu faço. Aham. Eu escrevo texto. Ah, eu faço revisão. Sim. Ah, eu escrevo. Eu faço redação. Sim. Ah, eu faço espera telefônica. Sim. Aí, o cara pede para você. Ah, você pode mandar um demonstrativo do teu trabalho? E você não tem nada de qualidade para mostrar. Você tem só uma coisa péssima que você gravou no teu celular. Ei, parou, né? Vamos parar. Vamos parar. E aí, gente, é o seguinte. O que acontece aqui? Você acaba se queimando se você faz isso. Então, o jeito certo de você começar não é... Ah, então, eu faço. Ah, eu faço. Você faz, mas você só fala que faz e realmente você não tem nada para mostrar. Aí fica chato. Aí você vai queimar a tua cara. Ah, e Nádia? Mas eu não tenho equipamento. Ah, Nádia, mas eu não tenho o que fazer. Cara, você não tem equipamento, você não tem onde fazer, vai fazer uma parceria. Vai numa rádio da sua cidade, conversa com teu amigo que tem o microfone e vai fazer uma parceria. Meu, estou a fim de vender minha voz. Eu não tenho equipamento agora. Você me empresta? Você me aluga o teu estúdio? Vai no estúdio da tua cidade, faz uma parceria de locação. Você me aluga o teu estúdio por hora para eu fazer gravações aí? Eu duvido que nessa crise que nós estamos, o estúdio da tua cidade não vai alugar para você por hora, para você gravar material lá. Eu do, de, o, do, vi, do. Está todo mundo catando um gato morto. Está todo mundo procurando um gato morto. E se você não tem equipamento ainda, cara, se você não sabe como fazer, vai pesquisar na internet. Vai fazer meu curso, vai, enfim, vai buscar material de apoio. Vai buscar em canais que te explicam como fazer e vai atrás de fazer o teu, mano. Porque, gente, nessa crise, está todo mundo buscando parceiro, está todo mundo buscando parceria. E você está aí reclamando que você não tem como fazer. Ah, pelo amor de Jorge, vamos buscar alternativas? Vamos listar? Vamos fazer listinha? E eu te desafio. Eu te desafio. Eu boto um desafio para você. Pega, quem mora em Santa Catarina, pega o estado de Santa Catarina. Quem mora em Campinas, pega Campinas. Quem mora em Alta Floresta, no Mato Grosso, pega lá o Mato Grosso. Quem mora no Norte do Paraná, pega o Norte do Paraná. Eu desafio você a fazer uma lista. Vai no Google e pesquisa. Faz uma lista. Eu te desafio a você falar para mim que você não vai achar pessoas que estão dispostas a ouvirem um bom material. Mas o problema que está é o seguinte. Você quer chegar nessas pessoas e você quer vender bolo murcho. Você quer vender áudio gravado no celular. Aí fica difícil, né, amigo? Fica difícil, né, amiga? Como é que você vai vender bolo murcho? Você já viu alguém fazendo propaganda de... Eu vendo bolo murcho? Meu bolo não cresce, mas eu vendo bem. Gente, as pessoas querem bolo fofinho. As pessoas querem bolo com cobertura. As pessoas querem bolo molhadinho. Elas não querem. Elas querem bolo de pote delícia. Você não vai vender brigadeiro pequenininho. Você vai vender brigadeirão. Você vai vender brigadeiro com 50% cacau. É ou não é? Você vai vender uma marmitinha com a carninha de molho, né? Você não vai vender bife chulé. Você já viu alguma propaganda falando assim... Ah, eu vendo uma armita com bife chulé. E vender? Quem que quer comer bife chulé, gente? Aquele bife seco? Não. A gente quer bife acebolado. A gente quer... Hum, macarrão com molho... Um molho cremoso. Não é verdade? Então, gente, vamos começar a pensar que vender voz é a mesma coisa que vender qualquer outra coisa. Então, se você tem um material de péssima qualidade, de péssimo gosto, com uma locução que é duvidosa, com sotaque carregado, falando palavras erradas, mastigando para falar. E aí, você é duvidoso. Então, vamos começar do princípio. Qual é o princípio quando a gente faz um bolo para vender? A gente pede para a nossa mãe provar, a gente pede para a nossa avó, para o nosso marido, mas a gente, principalmente, pede para o vizinho, para aquela pessoa que não gosta da gente, que não vai com a nossa cara, a gente pede para aquela pessoa experimentar. Não é verdade? Porque aquela pessoa que não gosta da gente, ela vai botar defeito se tiver ruim. É ou não é? Então, a gente pede opiniões de pessoas que a gente sabe que não são suspeitas para dar opinião. Então, o que você vai fazer com o seu material? Você vai pegar o seu material, você vai pegar esse material e vai passar para uma pessoa profissional ouvir, ou para uma pessoa que você sabe que vai ser honesta com você, que não é tua mãe, que não é tua esposa, que não é teu filho. Porque eles vão sempre achar lindo, eles vão sempre achar bonito, né? Ai, para tua esposa, tua voz é a melhor do mundo. Não é verdade? Para o meu marido, ele nunca passou a mão, mas para ele, a minha voz é bonita. De repente, para um outro produtor de outro lugar, não vai gostar da minha voz, não vai gostar do meu sotaque, não vai gostar do jeito que eu converso. Enfim, a gente tem que pedir feedbacks honestos das pessoas. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai fazer uma locução, vai fazer um demo, ou vai fazer um material demonstrativo e vai pedir opinião honesta e feedback verdadeiro das pessoas. E aí, é um ponto crítico. A gente tem que estar disposto a ouvir uma crítica. Mas, gente, presta atenção. Nesse ponto aqui, há uma diferença aqui. Não é só ouvir crítica. Você tem que pedir opinião de quem está onde você gostaria de chegar. Então, se você quer vender para Santa Catarina, vai lá em Santa Catarina e olha quem está fazendo para Santa Catarina. Por exemplo, eu tenho um amigo Diego Campos, que ele é a voz da maioria dos comerciais aqui. O outro amigo, Júnior Guedes, também locutor super experiente, trabalha em uma cidade aqui do interior. Gente, se eu ouvi a Jovem Pan aqui em Florianópolis, só dá ele. Só dá essas vozes. Marcelo Trigo também. Super experiente aqui no estado. O que eu vou fazer, então? Se eu quero vender para esses estados, eu vou chamar, pegar esses locutores top das galáxias que eu estou ouvindo na rádio e vou mandar para eles. Falar, ô Marcelo, tudo bom? Eu sou fulano. Prazer, hein? Ó, admiro demais o seu trabalho. Cara, você é foda. Adoro tua voz. Você é referência para mim. Já chega elogiando o cara. Já bota o cara lá no nível pá. Pô, cara, admiro demais o teu trabalho. Já faz aquele meio de campo. Gente, é igual paquera, tá? Você já chega elogiando, hein? Ai, mas ó, tua voz, hein? Pô, sua voz é maravilhosa. Eu escuto demais aqui na televisão, ali na NSC. Já chega fazendo a média com o cara. Faz meio de campo. Estratégia, gente. Isso é rapport. Isso é estratégia. Você já chega, né, elogiando. Fazendo aquele meio de campo. Então, eu te admiro demais. Ó, eu te admiro demais. Você é legal demais. Tua voz é top. Então, sabe o que que é? Eu estou querendo entrar no mercado de Santa Catarina, mas eu não estou sabendo muito bem como começar. Você não podia dar uma ouvida no meu material? Eu queria saber a tua opinião. Porque eu vejo, eu escuto demais seu material aqui nos comerciais aqui da minha terra, ou lá da terra tal, ou de tal lugar. E eu queria saber muito como é que você avalia o meu material. Eu queria que você ouvisse, me desse uma opinião bem honesta. Mas olha, pode ser bem honesto, assim, franco mesmo, no último nível. E aí você vai mandar. Não só para o Marcelo. Porque o Marcelo, ele pode ter medo de concorrência e ele pode falar assim, ah, não, está ótimo. E está péssimo. Aí você manda para o Marcelo, você manda para o fulano, você manda para o Beltrani, daí você manda para a Maria, para a Joana e para mais uns três. E você pega mais uns dois produtores. E você manda para o cara. E manda para o cara. Manda para o Gil, para o Gil Cardoso, meu amigo, super exigente. Manda para o Gil. Manda para o fulano que faz nacional, um cara entendido. Chama o cara no privado. Eu duvido, gente, se você for delicado, se você for educado, se você for cordial, eu duvido que se você falar com dez pessoas, pelo menos umas cinco vão te retornar. E vão te dar um feedback. Pede opinião, gente. Não deixa teu ego ir na frente, não. Não deixa crescer teu ego. Vai pedir opinião das pessoas que estão no campo de batalha. Vai conversar com a Lu, vai conversar com o fulano, com o Beltrani. E eu não estou falando aqui para você conversar com o locutor da EUTBO, ou com o locutor do Clube da Voz. Porque, cara, eu tenho locutor que até hoje não me respondeu quando eu comecei. Eu fui pesquisar, fui conversar, fui pedir ajuda, fui pedir opinião. E o máximo que eu consegui foi, ah, tá legal. Ah, tá massa. Entendeu? Porque tem muita gente que tem medo da concorrência. Mas, tem muita gente que vai ser honesta, sim. Tem muita gente que se você for... Agora, não dá de besta. Não faz assim. Ah, ó. Seguinte, hein. Tô aqui com o material. Eu queria que você ouvisse aí, ó. Meu WhatsApp é esse aqui. Me adiciona aí. Aí fica difícil. Ou então, tem umas pessoas que me adicionam no Facebook para pedir opinião. E a foto dela é de biquíni. Ou então, o cara tá sem camisa, tomando uma cerveja na piscina. Cara, eu nem aceito. Sério. Se você tá pretendendo pedir opinião profissional com esse tipo de approach. Com esse tipo de chegar chegando. E aí, coleguinha. E fala comigo, me chamando de coleguinha. Ô, coleguinha, tudo bom? Como é que você tá? Como se eu fosse parente dele. Gente, melhores amigos? Não, pelo amor de Deus. Vamos ter profissionalismo? Vamos pesquisar esses produtores? Mas não vamos ser mal educados? Vamos ser respeitoso? Vamos ser legal? Vamos perguntar para a pessoa se ela tá bem? Vamos falar, oi, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou locutor, iniciante. E eu queria muito saber se você pode conversar comigo. Se você podia ouvir o material. A hora que você tiver um tempo. Se você puder. Se o cara puder, ele vai te atender. Se o cara não puder, ele vai falar que não. Ou ele nem vai te responder. Ponto. O não, você já tem. Você tem que trabalhar para ter o sim. Mas trabalhar para ter o sim, meu amigo. Não é você botar uma foto de biquíni lá, mostrando tua bunda. Não é você botar um nome lá, coleguinha, bonitinha, lindinha, gostosona. Ou colocar assim, ah, bonitão, gostosão, grandão, negão. Negão do Pará. É o negão do Pará. E aí eu boto uma foto sem camisa. Ou fumando cigarrão. E aí, gente. E daí essa pessoa. A não ser que seja um locutor de rodeio. E o cara é o Marco Calbói. Beleza, eu entendo. São as regionalidades. Mas nada justifica o cara adicionar uma locutora profissional. Do Clube da Voz, por exemplo. Para ele ser invasivo. E achar que ela tem que aceitar ele ainda. E aí o cara está lá sem camisa na foto dele. E ele acha que isso é profissional. E que alguém vai avaliar o material dele com feedback honesto. Gente, por favor. Não é verdade? Então vamos começar a partir do nosso. Vamos começar partindo do nosso. Vamos avaliar se a nossa rede social está profissional. Se o nosso e-mail está profissional. Se o nosso trabalho está profissional. Se a nossa comunicação está educada, cordial. No mínimo necessário. Para pedir um feedback. Vamos partir daí. E partindo daí. A gente começa a perceber que a gente vai ter credibilidade. Quando a gente falar com alguém. Porque se a gente leva. Se a gente manda um e-mail profissional para alguém. O mínimo que a pessoa pode fazer é nos retornar. Se ela não retornar é porque ela não é profissional. Ou porque a gente anexou alguma coisa no e-mail. Foi para o Espanha e ela nunca nem viu. Porque um erro aqui, gente. Um erro muito grande que as pessoas cometem. Elas começam a mandar e-mail. E eu errei muito, tá? Eu estou falando de cadeira. Porque eu fiz muito isso na minha vida. Eu errei muito no início. Eu fazia coisas muito pessoais no início. Eu era pouco profissional. Então, eu tomei muito não. Eu passei muito apuro. Eu levei muita chicotada. Eu levei muito na cara. Eu levei muito não. E eu nunca recebi resposta. Porque às vezes eu fui muito invasiva. Então, isso tudo faz diferença. Quando você manda uma coisa para alguém. Que você já vai se achando. E já chega um negócio sem qualidade. Queimando tua cara. Parou, né? Parou. Porque às vezes vai ter nem resposta mesmo. Então, gente. São coisas pequenas. Que vocês podem achar. Ai, como ela é chata. Ai, como ela está sendo chata. Não. Eu não estou sendo chata. Eu estou sendo profissional. E eu estou dizendo para você. Que tem determinadas coisas. Que precisam ser profissionais. E seguir pelos caminhos profissionais. E passar pela boa educação. Pela boa cordialidade. Pela velha boa educação. Que a nossa mãe ensinou para a gente. Dá bom dia, filho. Dá boa tarde. Fala obrigado. Pede licença. São coisas básicas. Que hoje, nesse mundo de internet. Nesse mundo tão corrido. A gente acaba se esquecendo. E a gente acaba não se preocupando. De ter educação para falar com as pessoas. De ter cordialidade. De se importar com o próximo. De dar uma boa tarde. Um bom dia. E realmente demonstrar interesse. Em saber como aquela pessoa está. E não simplesmente falar assim. Ah, toma aí. Escuta aí meu material. Olha aí. Bababá. Né? Talvez. Está faltando um pouco disso para as pessoas. Talvez. Está faltando um pouco dessa preocupação. E isso faz toda a diferença no mercado. Isso faz toda a diferença para mostrar. Que tipo de profissional você é. Faz toda a diferença para mostrar. Que tipo de pessoa é você. E isso faz diferença na hora de você pedir opinião. Sobre o seu material. Tá? Então, gente. Voltando na nossa lista. Que eu estava com uma lista de coisas aqui para vocês. E eu acabei entrando nesse assunto. Porque isso é muito comum na minha vida. Eu recebo material todo dia. E pessoas falando comigo todo dia. Então, eu posso falar de cadeira. Que as pessoas precisam ser um pouco mais educadas. E um pouco menos invasivas. E um pouco menos, sabe? E achar que as pessoas são obrigadas a adicioná-las. Obrigada a atendê-las. Obrigada a respondê-las. Ninguém é obrigado a nada. Então, você que está precisando de ajuda. Que está precisando de uma resposta. Você tem que ter, no mínimo, a educação básica. Né? E aí, partindo disso. Da educação básica. Do profissionalismo. Das suas redes profissionais. Fotos profissionais. Né? Sem coisas exageradas. Isso não quer dizer que você não possa postar foto de biquíni. Não é nada disso, gente. Você mora na praia. Você posta a foto que você quiser. Não é esse o ponto. O ponto é que você botar uma foto sem camisa no teu perfil, fumando cigarrão, faz a pessoa que é profissional do outro lado não te aceitar. Porque isso cria uma primeira impressão que não é boa para o trabalho. Isso é bom se você quiser paquerar, se você quer usar suas redes sociais para namorar. É outra pegada para brincar, para zoar, para viver de memes. Agora, se você quer usar suas redes sociais para conversar com clientes, você tem que ter, no mínimo, um nível de profissionalismo. Ok? E, gente, né? Isso vai para todos os caminhos, tá? Isso vai para time de futebol, para religião, para tudo. Tem que ser neutro, tá? Se você quer realmente ser aceito. Eu me lembro uma vez que eu me posicionei numa campanha política e eu perdi um monte de cliente. Por causa de posicionamento. Então, agora, eu não me posiciono mais. E isso, gente, é uma coisa que eu preciso falar. Porque acontece na vida real. É a vida real. A gente não pode viver aqui de sonhos, achando que, ah, é fulano, tem que me aceitar. Porque eu sou assim mesmo. E daí, eu fumo mesmo. E eu, pai, eu posto foto disso mesmo. E acabou. E essa é a minha vida. Tá. Então, tá. Então, você vai continuar nessa vida. E vai ficar com um negócio sem ser profissional. Né? Porque a gente tem que ter um mínimo de profissionalismo para que a gente consiga realmente ser tratado como um bom profissional. E ser respeitado como um bom profissional. E ser atendido como um bom profissional. Né? E aí, gente? Eu fiz aquela lista. Peguei os 295 municípios de Santa Catarina. E fiz uma lista de produtores por município. Eu vou fazer contato com esses produtores de alguma maneira. Usando as minhas redes sociais. Usando um e-mail profissional e tudo mais. E aí, você precisa ter o quê? Você precisa ter um demo. Que é um demo muito de qualidade. Um demo bom. Ou um demo que vai demonstrar o que você faz. Partindo desse demo. Que demonstra o que você faz. E te coloca num patamar de valor alto. Porque o seu demo, ele tem que colocar você num valor. Ele tem que agregar valor. O teu demo tem que falar assim. O cara tem que ouvir e falar. Porra! Que voz, hein? Nossa! Que locutor foda! Pô! Top, hein? Nossa! Quero ouvir mais desse demo. Nossa! Você faz só isso? Você faz mais coisas? Aquilo faz a pessoa se apaixonar pela tua voz. Aquele demo faz você agregar valor a você. A tua marca. O teu nome. Então, esses materiais que você vai apresentar. Tem que estar de qualidade. Tem que estar num nível top. Tá? É isso que você tem que ter preparado. Pra você fazer prospecção. E aí, meu amigo. Você pode fazer essa receitinha que eu te dei aqui. Em tudo que é lugar. Você pode fazer em cidades grandes. Capitais. Você pode fazer em todos os estados do Brasil. Você pode fazer a nível mundial, se você quiser. Mas eu não te aconselho. Se você não tiver qualidade de áudio muito boa. Por exemplo. Se você tem uma qualidade de áudio duvidosa. Você tem um equipamento ainda que não é tão profissional. Trabalha pro interior. Porque aí, você não vai queimar. Agora, você quer entrar em capitais. E quer trabalhar num nível regional e nacional. Vai buscar investir em qualidade de equipamento. Vai buscar investir em qualidade de interpretação. Vai estudar. Pra você não queimar tua cara. Porque, gente. Queima a cara. Tá? Queima a cara mesmo. E vai por mim. Porque queima a cara. Você trabalha uma vez. Nunca mais você trabalha. Tá? E aí, vamos ver o que o Cadu tá falando aqui. Cadu falou o seguinte. Peraí, Cadu. Mas se o locutor não tem trabalhos já executados. Ele precisa gravar estilos de trabalhos simulados, né? Caso sim. Até que ponto isso afeta a credibilidade do locutor? Pra que ele... Nenhum. Isso não afeta nenhuma sua credibilidade. Cadu. É o seguinte. Cara. O produtor, ele vai saber que você não gravou pra Coca-Cola. Ele vai saber que você não gravou pra Johnson & Johnson. Não tem problema nenhum, cara. Isso só mostra que você consegue fazer uma coisa do nível do padrão da Johnson & Johnson. E detalhes. Se você não tem aquele material, cara. E você vai explicar pro cara. Você vai falar. Olha. Eu tô começando. Então, esse material que eu fiz aqui são layouts. Você vai dar créditos. E você vai ser o mais honesto possível. Então, isso não te tira nenhuma credibilidade. Isso só te agrega valor. Porque, cara, isso mostra que você consegue fazer naquele padrão. E detalhe, gente. Tem mais uma coisa aqui. Quando eu comecei no mercado nacional, eu não tinha nada pra mostrar. Porque o meu era tudo do interior. Então, eu peguei todos os textos layouts da internet. Peguei Boticário. Peguei um monte de coisa da internet. Eu fiz tudo layout. Tá? Com os melhores textos que eu achei que combinavam comigo. E aquele demo vende até hoje. Eu tenho milhares de trabalhos. E aquele demo vende até hoje. Tá? Então, de boa. Chega num ponto que se você não tem e você é bom pra caramba, você tem que fazer com marcas boas, sim. E não tem problema nenhum. A partir do momento que você dê crédito. A partir do momento que você fale pro produtor que aquilo ali é um demo e é um layout. Tá? Você vai explicar. Você vai dar crédito. E você vai explicar que é um layout. Não tem problema nenhum. Não é vergonha nenhuma. Se uma hora você postar na tua rede social, a marca vir reclamar, você vai lá e tira. Não tem problema nenhum. Não é vergonha nenhuma a partir do momento que você dê créditos e que você explique que você tá fazendo um layout pro seu demo. Ok? E é um dos melhores jeitos de fazer pra você realmente mostrar que você é capaz de fazer uma coisa de qualidade. Tá? E você pode criar seus textos. Você pode fazer com textos que... Poemas que você criou. Você pode fazer com textos de livros. Você pode criar da maneira que você achar melhor. Da maneira que você achar mais adequado. Tá? E aí, depois que você tiver esse material pra mandar e fazer essa prospecção. E eu desafio vocês, tá? Eu desafio vocês a fazerem por estado. Faz por estado. Faz um teste, gente. Vai no Google. Vai no Google. Nossa famosa atual listas amarelas. Na minha época, gente, quando eu trabalhava com vendas, era listas amarelas. A gente se lascava fazendo tudo no telefone. Hoje em dia, nós temos o Google, meu bem. Você pode fazer uma planilha aí do seu Excel. Ou do seu bloco de notas. Onde você quiser. Faz uma planilhazinha com o nome da produtora. Com o telefone. Com o e-mail. Faz contato. E ó, primeiro e-mail. Minha dica. Ó, isso é dica de mentoria, hein? Eu não devia nem estar falando isso aqui. Mas eu vou falar. Minha primeira dica. Seu primeiro e-mail. Não manda nenhum anexo. Não manda anexo. Não manda nada colado. Manda só teu nome, seu telefone. Seu endereço, se você quiser. Mas não coloca nem na assinatura do e-mail. E não coloca nada anexo. Só manda olá, boa tarde. Seja bem cordial. Bem educado. Bem querido. Porque ó, eu recebo diariamente vários e-mails de locutores pelo Brasil afora. Primeiros contatos, segundos contatos. Enfim, gente. Vários e-mails eu nem vejo. Outro dia eu fui no meu lixo, no meu spam. Tinha dez e-mails jogados lá. Por quê? Porque a pessoa vai, anexa um monte de link. Ou um site dela. Ou algum link pra ouvir o demo e pra baixar o demo dela. Enfim. E aí, no primeiro e-mail, isso não é adequado. Porque o servidor vai mandar pro spam. E a hora que vai pro spam, gente, o que que acontece com o negócio? A pessoa nunca vai ver teu e-mail. Se ela nunca vai ver teu e-mail, você não vai conseguir nenhum primeiro contato. Então, o primeiro contato, a dica é, manda um e-mail só pra receber uma resposta. A partir do momento que a pessoa te recebeu, seja bem cordial, bem... Agregue valor no teu e-mail. Fale, olha, eu tenho uma locução diferenciada. Eu tô procurando fazer uma locução natural e conversada. Que é o que o mercado tá pedindo. Então, eu tô querendo agregar valor pros meus clientes. Com a minha agilidade na entrega. E com a minha locução natural e conversada. Por exemplo, tô dando uma sugestão aqui, tá, gente? E aí, você manda sem nada. Se a pessoa te retornar, aí sim você pergunta como ela quer receber. Aí você manda anexo, você cola, você bota link, bota seu site. Aí você pode botar o que você quiser. Porque aí não vai mais pro spam. Porque aí a pessoa já te respondeu. E o servidor de e-mail já entendeu que você é amiga dela. Que vocês têm um relacionamento ali por e-mail, entendeu? E aí ela não vai te jogar no lixo mais. Certo? Então, gente, é isso. É assim que você começa. Você vai stalkeando. Você vai por aqui. E aí, não quero mandar e-mail, Nádia. Ai, eu odeio e-mail. Eu não checo e-mail. Eu não trabalho com e-mail. Minha dica pra você é, começa a trabalhar com e-mail. Começa a usar e-mail. Começa a fazer com e-mail. Porque e-mail é profissional. E é o e-mail que formaliza as coisas. Tá? Então, o e-mail é uma coisa séria. Ele serve como contrato. Ele serve como confirmação de que foi combinado aquilo. E é uma confirmação pra formalizar. Então, aprenda a usar e-mail. Começa a checar o teu e-mail de hora em hora. Começa a fazer contato por e-mail. Crie um e-mail profissional. E comece a criar disso um hábito. Porque o e-mail é necessário pra quem quer trabalhar nesse ramo e em qualquer outro ramo. Tá? Ou me diga que você faz só encomendas por... Quando você compra das americanas. As americanas te atendem por WhatsApp. Gente, é tudo por e-mail. Tudo tem que ter um e-mail. Tem que ter uma senha. Tem que ter um cadastro. Então, formaliza por e-mail. Porque o e-mail é o jeito certo de fazer. Tá? Então, para com essa desculpinha de que... Não gosto de e-mail, Nádia. Ai, não uso e-mail, Nádia. Ai, não dá pra ser pelo Zap. Ai, pelo amor de Deus, gente. Vamos formalizar. Vamos aprender a usar e-mail. E vamos fazer as coisas da maneira correta. Tá? Tem um monte de cliente que eu atendo por WhatsApp? Tem. Mas o cliente formaliza por e-mail. Porque eu peço pra ele formalizar por e-mail. Tá bom? Então, é o jeito mais correto de fazer. Dá pra você fazer pelo WhatsApp? Pelo contato no chat da produtora? Dá. Mas o primeiro lugar que você tem que fazer o contato, primeiro, é pelo site da pessoa. Que é o jeito profissional de fazer. Pra mostrar que você respeita isso e que você é profissional. Ai, depois, não deu resultado por lá, você pode tentar por outros meios. Ok? A não ser que seja muito claro. Que seja muito, assim, tá muito na cara. Que a pessoa quer pelo WhatsApp e ela só conversa daquele jeito. Eu tenho clientes que só são pelo WhatsApp. E aí, tudo bem. Eu respeito a opção do cara. Tá? Mas também, gente, a gente tem que criar o nosso jeito de fazer. E e-mail é o jeito mais profissional de ser feito. Ok? E aí, depois que você mandou e-mail, você fez o primeiro contato. Você, a pessoa te respondeu. Ah, sim. Olá, fulano. Tudo bom? Que legal. Pode mandar seu material, sim. Não sei o que lá. Aí, você já pode ter perguntado pra pessoa como que ela prefere receber. Porque, ó, se tem uma coisa que eu odeio receber, é anexos no meu e-mail. Só enche minha caixa de e-mail, eu não gosto. Eu prefiro receber link do Dropbox, ou por Retransfer, ou qualquer outro link que você tenha do seu site. Enfim, SoundCloud, que dê pra baixar. Eu odeio receber anexos. Já tem pessoas que preferem receber anexos. Então, assim, vai da preferência de cada um. E aí, esse é um bom momento pra você perguntar pra pessoa. Tá, mas você gosta de receber como? Como você prefere receber? Você gostaria de receber um demo compilado, com vários estilos? Você quer receber separadamente? Porque, gente, se tem uma coisa que eu aprendi, na prática, é que cada produtor gosta de um jeitinho. Então, tem um produtor que prefere separado. Tem um produtor que prefere a compilação. Tem um produtor que prefere que você mande áudios pequenos com o estilo. Tem outros que preferem personagem. Tipo, você escreve assim, ó, esse aqui é mãe. Esse aqui é filha. Esse aqui é pai. Esse aqui é padrão senhora. Esse aqui é padrão amiga. Esse aqui é menininha. Enfim, tem produtores e tem jeitos e tem maneiras pra tudo, tá? E cada um é de um jeito. Então, vai de você conversar com cada produtora e de você perguntar como é que elas gostariam de receber. E eu falo isso de cadeira, porque eu já cansei de errar com vários produtores. Cansei de errar com várias produtoras. E cansei de receber não e de ter o meu e-mail no spam e de ninguém ouvir meu material. Enfim, eu já errei muito. E é por isso que eu tô dizendo pra vocês que esse é o jeito mais correto de fazer. Perguntar, conversar, se comunicar sem ser invasivo. E como cada um é de um jeito, você corre menos risco de errar quando você faz assim, tá bom? E essa é a minha dica, gente. E a partir do momento que você conseguiu, essa pessoa ouviu teu material, aí bora negociar, né? Bora falar de preço, bora falar de tabelas, bora falar de áudio e bora falar do que você faz pra você vender o teu trabalho, tá bom? E esse foi o Café com a Nádia de hoje. Espero que você tenha gostado. Amanhã eu volto com 10.08 de manhã. Muitas perguntas pro 10.08. Se você quiser mandar perguntas, eu vou deixar uma caixinha aqui pra hoje, pro 10.08 de amanhã. Você pode perguntar no Instagram. Pode mandar também no Facebook se quiser, tá bom? Mas eu prefiro que seja no Instagram porque eu organizo melhor, tá? Um beijo. Muito obrigada a você que participa comigo, que tá aqui, que tá vendo, que tá na live. Que vem todo dia, que me acompanha. Cadu, Alderina, Gil. Muito obrigada. Luiz, Mike, hello. Obrigada, querida. A Raquel, o Rafael, a Lu, a Thaís, o Marcelo, o Eduardo, a Jane. Até minha sogra apareceu hoje. Oi, Sagrinha. Saudade. A Mônica, a Ana Beatriz, a Paula, Cosma, Iago, Gabi. Beijo. Obrigada a todos que participaram. A gente se vê amanhã no 10.08. E tem Café com a Nádia de amanhã. E eu vou deixar um campo pra você fazer perguntas aqui. Quer participar do Telegram exclusivo pra conteúdos exclusivos? O link tá na bio do meu Instagram. E eu vejo vocês amanhã. Beijão. Tchau.